Dá pra botar no PC? Claro! Caraca! Alguém clippa! Pô, Zé, não sei, eu ponho um negócio mais. Picareteiro! Picareteiro! Uau! Que é a sua? Essa eu não sei. Eu não falei nada que não queria. Até já comi. Você almoçou? É... Jogando ainda não, né? É, ainda não. Nossa! Carinha, eu tô falando. Eu tô falando com você daqui. Olha, eu vou chegar do meu scope no Carinha, ó. Girou. Você não, só tem um problema minha. Eu não jogo muito bem, tá? Girou. Também vai ser... É... É... Diretivo. Eu vou botar uma regrinha, só pode chamar amigo que não xinga aí. Não, não. Galera, quem é inscrito, adiciona aí. Já não te matou. Tudo junto. Eu tô... O Zé não te matou. Eu sou o Willy, porra. Eu sou o Willy. Eu sou o Willy. Me das 100, eu tô. Esse é só a parte do meu Rap. O Riffrão. E a outra parte. O Claudia tá fazendo... Nossa, eu lembro que você também tava criando aquele Rap lá do... Food Player. É bom demais, véi. É verdade, né? Mano... Pera ai Mano... Pera ai gente, deixa eu escutar. Um, dois... Mano, eu usei a não beijo o primeiro. Eu não dou então. Não, eu gritei. Eu não errei um tiro nesse cara. Quando eu entrei e vi esse cara, eu vi que era o Zeno e escutei a voz dele. Ele tem live por isso. Saca, não foi isso? Uhum. Um, dois, três. Cara, na primeira vez que ele deu... Ele deu lá a conta tudo. Aí eu só consegui jogar com eles por causa que o grupo deles... Nossa senhora, que bala! Nossa senhora! Já matei sete. Tô vendo, vendo? Essa bala foi bonita. Foi. Apenas oito horas. Assim. Tá bom? Sai do bota. Eu já dei like na live. Quem prefere a picareta... Essa picareta aqui antes ia falar eu. 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 Eu não gostei dela assim. Ficou feia. Eu prefiro antes também. Eu. Ficou feia. Eu. Eu. Tô acompanhando aqui velho. Eu. Tô acompanhando aqui velho. Tem. Eu. Meu Deus. Meu Deus. Ela tá de lado. Nossa, tô vendo. Meu Deus. Eu tô falando. Eu. Eu. Não, não vou ver nem nada não. Não. Eu tô. Eu tô. 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 Olha! Mano, então eu acompanho ele faz um tempo, mas é? Se eu acompanho ele, ele não faz tempo. Só pra vocês terem uma noção de como eu gosto dele, sabe o que que eu fiz? Eu vi, eu fui lá no último, no primeiro vídeo que ele fez, na, é... canal dele. Eu gosto de vídeo de red lights dele também. Calma aí. Eu assisto tanto de batalha. Oh, quem quiser me dar a perseguidora do pântano na minha outra conta, aceito aí. Que que eu não tenho nem pra mim, mano, querida? Eu só tenho 550. Eu só tenho 700. Eu vou ter 550. Eu consigo te, eu consigo te dar, mas eu só queria entender. Você tem problemas. E aí? Nossa, vem aqui, cara, chega gente. Nossa. Nossa senhora, aquela Isa. Eu também. É 83. Ele é muito bem do vídeo. Não, vocês teram o Red Avelar e o Black House. Você tava falando pra sua mãe pra ela pedir açaí de alguma coisa. Ele rolou eles, velho. Ele, ele rolou o Avelar. A picareta. O que, velho? Meu Deus do céu. Como ele não acertou esse tiro? Caraca. Minha mira hoje tá meio que boa. Só que ao mesmo tempo ruim, né? Aham. Que bom, né? Tá muito bom, Zona. Cuidado. Segura. Segura. Ah, não. Um. Segura. Vai ser na bola. É. Calma que não, calma. O Átile, do que que cês tão falando? É porque na live tá atrasada. É muito melhor. É muito melhor. A live tá atrasada pra mim. Gente, você ainda não matou. Você tinha matado. Meu Deus do céu. Que bom. É porque vocês acabaram de entrar. Meu Deus do céu. É porque vocês acabaram de entrar. Meu Deus do céu. Ah, o grupo tá público, mano. Eu sei. Eu sei. Oi, Zeno. Oi, Zeno. Oi. Tu faz um live por onde, Zeno? Pelo Face. Sim, mas qual é o tipo que tu faz? Facebook da Ming. Dá pra botar no PC? Claro. Caraca. Calma. Alguém clippa. Que que tu fez? Calma aí, Zeno. Calma aí, Zeno. Calma aí, Zeno. Calma aí, Zeno. Calma aí. Meu Deus. Mentira. Meu Deus. Tu não. Não usei. Oi. Calma aí. Calma aí, Zeno. O que é isso? Calma aí. Duque, Zeno. Oi. A boneca, né. O cara tá tudo perdido. cara que bala vou publicar até ainda ganha a partida no game tipo da uma eu gostei eu gostei só o id foi id nem a pau que bala que bala tem que esperar alguém não mover não ele não vai ganhar né ele não vai ganhar ele não vai ganhar o moleque é mais bravo do que o bravo tá ligado olha aqui tem ele aqui fala alguma coisa alguma coisa olha essa aqui é o mato 20 cuidado com as costas gente não opa olha o cara o rick tá onde? o rick tá onde? o rick tá onde? o rick tá onde? o rick tá o rick tá o rick tá tem uma não tem uma tem uma nu deixa eu escutar Meu Deus! Nossa, velho! Já me põe 17 para o lado! Ah, é tudo bem, é tudo bem! Ah, é tudo bem! É tudo bem! Ai! Para, gente! Para, ô! Não, tá me chamando toda hora! Eu não consigo escutar! Eu não consigo escutar! Ai, que lindo! Feche de mesa aí! Olha que lindo! Olha! Tá com comida! Então, fica sem acreditar também! Eu não quero ser divertido! Como é que você não vai comigo? Essa é quando a secundária é deles! Mano, tá vendo a tomo muito aqui! E aí, tá tipo, para aceitar todo mundo, tá ligado? Se ganhar aí, gente! O Zeno, pode não ensinar a ferramenta, né? Por um lado, por um lado 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 Ele vai derrubar, ele vai derrubar a Zeno Peraí, gente Que? Esse cano morre? Ele vai derrubar Ele vai derrubar Ele vai derrubar Eu não acredito Morreu Morreu Olha o Zeno Olha o Zeno Olha o Zeno Eu acredito não Nossa Tu já ganhou, já? Eu não ganhou E aí Pegou Não ganhou Nascer Ele vai derrubar Ele vai derrubar Vamos lá, vamos lá.